Há muitos anos, esta vela concedeu um milagre à nossa família. A nossa casa, a nossa própria casita, ganhou vida com a magia. Olá, casita. Chão! Cabetas! Vamos! Com o tempo, cada membro da nossa família... Cecília, aqui! Recebeu o seu próprio dom mágico. Aham, aham, eu percebo-te. Eu não sou super forte como a Luísa. Os burros voltaram a sair. A caminho! Ou facilmente perfeita, como a senhorita perfecta, a Isabela. Mas mamá, porquê que eu sou a única que não tem um dom? Tu és tão especial como qualquer um desta família, filha. Tu sarás-te a minha ferida como a Repa Conqueço. Do Estúdio de Vaiana. Casita? O que é que se passa? Isotrópolis. A magia está em perigo. Temos de sair daqui! Temos de proteger a nossa casa. Temos de proteger a nossa família. Este ano... É a minha oportunidade. Eu vou salvar a magia. Espera. Como é que eu salvo a magia? Desvenda o mistério. O meu dor está-te a perder. Encontra a tua magia. Mirabel, o destino da família vai depender de ti. Eu não sou capaz. Deixe-me ajudar-te. Os ratos contaram-me o que se passa. Não os comes. Mesmo nos momentos mais sombrios, há luz onde menos esperas. Disney. Encanto. Muitas escadas. Mas, pelo menos, tem-te a ti. Não, ele fugiu imediatamente. Madricas! Nos cinemas. Novembro de 2021.